olha aí meus irmãos ainda 17 ainda viu vai dar 9 e meia tô por aqui ainda aí ó esse é o garrafinha tá saindo assim cuida tá aqui no chão tô tô armando aqui o passarinho para cuidar e a garrafa e o meu filho foi 9 e meia e o grego lá eu não vou encapar lá aí tô por aqui ó aí ó mais um gatinho né tá descarregando o meu filho o grego também o labareda que o búrgula por aqui viu tem dois encapado aqui e aqui tá o garfinha como simbora cuida para cuidar, mais um garfinha, aí papai, até mais companheiros